Olá, meu nome é Roseli e este é o programa Família. Hoje é a Luciana que vem conversar com a gente e a respeito de um assunto bem importante para todos que têm filhos no final da infância, no começo da adolescência e às vezes até adultos. É uma questão alimentar. Então a Luciana diz o seguinte para nós. Minha filha, que tem 14 anos, nunca foi de comer bem. Mais de um ano para cá a situação piorou muito. Ela deixou de comer alimentos que sempre comeu, tipo ovo e feijão. Meu pai diz para eu não me preocupar que criança não morre de fome com comida em casa. Mas eu não sei até onde isso é normal. Ela é bem magra. Eu também era muito magra e continuo sendo mesmo com 48 anos. Mas a minha alimentação é muito boa. Está chato para ela e para mim. Eu fico pegando no pé dela para ela comer. Olha, Luciana, seu pai tem razão. Criança não morre de fome se tem comida em casa. O problema é que sua filha não é mais criança. E ela está entrando numa fase, aliás, é importante isso para todos, né? Lembrarem dessa questão. Na adolescência, uma das questões mais importantes na vida dos jovens é a aparência. E hoje, vamos convidar aqui entre nós, né? A gente dá uma importância enorme, extrema, para uma determinada aparência do corpo. Em geral, uma aparência magra. A gente tem distúrbios alimentares de adolescentes que se sentem tão oprimidas por essa ideologia do corpo magro, né? Que elas começam a deixar de comer. E isso deve ser um alerta para os pais. Porque isso pode se transformar num transtorno. Se vocês derem uma pesquisada na internet, vocês vão perceber que há sites, blogs e, inclusive, conversas em redes sociais que estimulam muitas jovens a parar de comer. Comer pouquíssimo, quase nada, para manter um corpo idealizado, né? Que nem todas conseguem, porque o formato do corpo nosso é diferente. Então, algumas pessoas, por mais magra que sejam, são chamadas de falsas magras. Olha que loucura isso, gente. Por quê? Porque tem mais quadril, tem mais estrutura óssea. E isso impede que elas pareçam realmente magras, como se pretende hoje. Então, é preciso que você observe bem, Luciana, o caso da sua filha. É um capricho dela comer algumas comidas? Ou será que ela está muito preocupada com a aparência corporal dela? Porque ela está na fase de querer atrair olhares de meninos, de meninas também, não só por uma questão do erotismo, mas também por admiração e, às vezes, até para causar inveja. Então, esteja atento. A gente que conhece bem os filhos consegue perceber a diferença entre aquilo que é um capricho e que vai passar e aquilo que é um sinal de alerta. Ao sinal de alerta, a gente deve estar, assim, sempre atento. Por quê? Porque pode ser necessário uma ajuda especializada, profissional. Para os adolescentes que desenvolvem o transtorno alimentar, por exemplo, é preciso ajuda profissional de médico, nutricionista, terapia. Mas não sei se é o seu caso, não se assuste, né? É o caso de você observar mais a sua filha, dar o exemplo para ela, como você já diz, a sua alimentação é boa. Convida ela para participar, de vez em quando, da cozinha com você, da feitura de uma alimentação saudável. Pergunte para ela, né? Por que ela quer ser tão magra assim? Às vezes, eles dão as dicas. Assista algum filme sobre isso. Existem vários filmes a esse respeito. Às vezes, eles dão dicas, assim, de por que isso é importante para eles e a gente pode dar uma ajuda. Alimentar-se bem, gente, não é apenas manter a saúde física, é também aprender a cuidar de si mesmo. E isso é muito importante na adolescência. A gente tem um conceito que se chama o autocuidado. Quem desenvolve o autocuidado alimenta-se bem, faz algum tipo de exercício para não ficar sem trabalhar, né? O corpo, de um modo geral. Tem cuidado com o lugar em que vai, o que toma, o que ingere, o que não toma. Então, o desenvolvimento do autocuidado nessa fase é muito importante. Eu espero ter ajudado vocês, quem tem filhos, adolescentes nessa fase, preocupados com o corpo. Não são mais só meninas, os meninos também, só que eles agem de maneira diferente. E continue participando, mandando as suas questões. Nós temos várias aqui. pode demorar um pouquinho, mas a gente responde a todas. Um grande beijo, carinho para vocês. Até a próxima.